Esse Gordini é de 1950, é isso? É um Gordini, é? Olímpia? Fabricação. Fabricação dele, viu? Fabricação dele, qual é a próxima defesa dele? Opa, o Alemã. Alemã, mas o Brasil ainda não fabricava esses carros ainda não. Não, em 1952 era importado. Quer dizer que esse daqui, esse daqui é uma relíquia. Merece ser documentado, viu? Oxente, eu pensei que era um Gordini, mas não. Isso é um carro de barão. É um carro de barão. Mas ele disse seis deles no Brasil, né? Seis deles? Oxente, esse carro merece um documentário, né? Aqui na casa de Weinstein. É, irmão, eu pensei que era um Gordini, mas não. Isso é um carro excêntrico. Quer? É um nome bonito para ele? Excêntrico? Muito, 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 não é? Merece um documentário exclusivo. Como é o nome dele mesmo? Olímpia. Olímpia? Opa e o Olímpia. Quanto é um carro desse hoje? Seria quanto? 50 mil. 50 mil reais. E dão? Não, o otário não vendeu. O otário 50 mil não vendeu, não. Não vai vender, não.